Eu sou o papo do Duda Leste, eu sou o papo do Duda Leste Mas amor menos recalque desse baile Eu vou de Onete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar Mas amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 por 7 é caro, se mais 7 é 21 Manda do recalque, vai tomar no cu É o papo do Duda Leste, eu vou de Onete O meu papo do Duda Leste, você ganha o pai Manda do recalque, vai tomar no cu Calma Peraí, tio Paty